Café, Forró e Política Política de A a Z Política de A a Z Chegando aqui no seu rádio, olha só O professor Marco Aurélio Freire está chegando Para falar, rapaz, que Zé Queiroz e Toninho Rodrigues José Queiroz de Lima e Toninho Rodrigues Circulam pela cidade e deixam viva a ideia de continuidade da aliança para o futuro E teve pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de São Paulo Pois é, olha, o Ricardo Nunes do MDB está na frente de Guilherme Boulos Na disputa aí pelo segundo turno do maior cargo municipal lá da cidade de São Paulo A pesquisa do Instituto Real Time Big Data foi encomendada pela Record e divulgada ontem A vantagem de Nunes é de 14 pontos e há duas semanas do segundo turno O atual prefeito tem 53% das intenções de voto contra 39% do candidato do PSOL Na última pesquisa do Real Time Big Data antes do primeiro turno A simulação do segundo turno entre Nunes e Boulos também mostrava o candidato do MDB à frente Com 48% contra 36% Vamos lá, vamos trazer aqui logo a estimulada, né? Quando o entrevistado recebe os nomes dos candidatos Ricardo Nunes do MDB, 53% Guilherme Boulos do PSOL, 39% Nulos e Branco, 3% Não souberam ou não responderam 5% Em votos válidos, a distância aí entre Nunes e Boulos é de 16 pontos, rapaz Olha, Ricardo Nunes, 58% E Guilherme Boulos, 42% Professor Marco Aurélio Freire vai falar sobre essa pesquisa, né? E trazer também um apanhado da política aqui no nosso estado Então, bom dia, professor! Bom dia, os homens da Rádio Cidade Bom dia aos eventos do Café, Forró e Política Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros Lucas, saiu uma pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de São Paulo E os números são os seguintes O Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, chega a 53% das intenções de voto O Guilherme Boulos do PSOL Seu concorrente vai a 39% Quando a pesquisa transforma esses números em votos válidos Que é como o TSE contabiliza a votação Os números são os seguintes O Ricardo Nunes vai a 58% E o Guilherme Boulos a 42% Ou seja, na pesquisa estimulada a 14 pontos de diferença Na pesquisa já contabilizando os votos válidos Aumenta para 16% O mais interessante dessa pesquisa É que ela também perguntou aos eleitores dos outros candidatos Para onde eles vão E é que é isso que deve ser o mais interessante nessa eleição Bem, quem votou no Marçal Hoje vota maciçamente no Ricardo Nunes Já que ele consegue mandar para o Nunes mais de 60% dos seus eleitores O Boulos consegue no máximo 6% dos eleitores do Marçal No caso da Tabo Tamara é o contrário Mais de 50% vão para o Boulos E alguns poucos, aí uns 20, 30% vai para o Ricardo Nunes Em relação ao da Atena é o seguinte 33% dos eleitores do da Atena votam no Boulos E o restante no Ricardo Nunes E um detalhe É que em relação a Marina Helena do Partido Novo 84% dos eleitores dela vão direto para o Ricardo Nunes Sobre a dança dos apoios A Marina Helena do Partido Novo Ela apoia o Ricardo Nunes Já no caso da Tabo Tamaral Apoia o Guilherme Boulos O da Atena é um caso à parte O candidato da Atena Ele vai votar no Boulos Já disse Mas o partido dele, o PSDB Vai ficar com o Ricardo Nunes Ou seja, aqui nós temos uma divisão Então está bem organizada É bem dividida A situação em relação aos outros concorrentes Na para-prefeitura de São Paulo Com quem eles vão Agora o Marçal é um caso à parte também Porque no caso do Marçal Ele fez uma entrevista ali coletiva Dizendo que ele queria desculpas Do prefeito Queria desculpas também Do Bolsonaro Do Tarcísio Do Silas Malafaia Enfim, ele exigiu isso aí Dizendo que era possível Que o eleitor dele Acabasse indo para o Boulos E precisaria dele, Marçal Para intervir nisso aí Bem, saindo das primeiras pesquisas De segundo turno Tanto no Real Time Big Data Como em outras Quest Data Folha Não foi isso que se configurou O que a gente tem visto É que o eleitor de Marçal Maciçamente vai para o Ricardo Nunes Então Ele não é tão necessário E aí o Ricardo Nunes O Tarcísio e o Bolsonaro Não estão respondendo Aos apelos do Marçal Que vai Que está vendo O seu candidato O seu eleitorado Ir para o Ricardo Nunes Independentemente Da escolha dele Marçal Então Esse é um fator real Que tem ocorrido E as pesquisas Estão dizendo isso 69% dos eleitores Do Marçal Estão indo para o Ricardo Nunes Bem, é claro que foi Estamos no começo Do segundo turno O segundo turno é dia 27 Né? Último domingo do mês Vamos ver O que que vai ocorrer Até lá Bem, saindo de São Paulo A gente agora vai para Outra Outra Vamos para Fortaleza Olha só Quem vai desembarcar Em Fortaleza hoje Nada mais nada menos Do que João Campos Prefeito reeleito Aqui do Recife E ele vai para uma agenda Eleitoral mesmo Ele vai ajudar O candidato do PT Né? Que Que disputa lá Contra um candidato do PL E isso é muito interessante A disputa está muito acirrada O candidato do PL Ficou em primeiro E o que ocorre É que o João Campos Foi convidado mesmo Para fazer campanha Enfim Carreata Enfim Algum ato de campanha Na capital cearense Justamente para ver Se dá fôlego ao candidato do PT Um detalhe importante É que o PSB No estado do Ceará Conseguiu um bom número de prefeitos Cresceu como partido E lembrar que O PSB atraiu Cid Gomes Um tempo atrás Que é senador da república E irmão do Ciro Gomes Ele estava no PDT Saiu para o PSB E uma série de prefeitos Também saíram E agora Muitos desses prefeitos Confirmaram o mandato Outros conseguiram Um novo mandato E isso Deu uma turbinada No PSB Agora o João Campos Vai para lá Para Fortaleza Para tentar Dar um fôlego maior Na campanha Do candidato do PT Ou seja O João Campos Tem se tornado Nome regional E ainda Nessa mesma campanha Bem E vindo aqui Para o país De Caruaru Temos uma situação Inusitada Antes de ontem O candidato O ex-candidato Na verdade Agora Zé Queiroz E o seu ex-vício Toninho Rodrigues Foram vistos Num shopping Da cidade Circulando com Alguns assessores Tomando café Dizendo Deixando claro Isso foi publicado Em redes sociais Deixando claro Que A parceria Entre Queiroz E Toninho É uma parceria Duradoura Escrevem isso Explicando isso Lá Nas redes sociais Dizendo que A parceria Ela tem continuidade Para novos projetos Políticos Que claro Não foram detalhados Ali Pelos ex-candidatos Mas que ficam no ar Muito provavelmente A gente já está Eles já estão olhando Para a campanha De dois mil e vinte e seis E claro É uma campanha Que envolve alguns cargos Deputado estadual Deputado federal Enfim Porém A conferir Vamos ver Como o desenrolar Dessa história Tem muita água Para passar Embaixo da ponte E nós Nós voltamos amanhã Com mais comentários Se Deus quiser Zap Zap da cidade No Zap Zap No Zap Zap O ouvinte participa Pedindo músicas Falando sobre seu bairro O telefone Que mais toca Toca na cidade Nove 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 oito sete oito zero Noventa e nove ponto sete Estamos batendo Doce 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 Obrigado.